Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o professor David Barbosa e estou gravando este vídeo para dialogar com vocês a respeito do Código de Ética do Assistente Social. Ontem eu comecei aqui na página um diálogo com vocês a respeito dos princípios fundamentais do Código de Ética e hoje eu quero falar sobre os títulos, começando pela disposição dela. Depois, futuramente, eu quero falar sobre o Código de Ética, os códigos de éticas mais antigos e as modificações e como elas ocorreram em uma outra oportunidade. Este é um assunto bastante denso que tem que ser discutido paulatinamente, debatido, dialogado, de forma progressiva para não atropelar alguns conteúdos, algumas ideias e você pode fazer sua pergunta aí abaixo nos comentários. Se eu puder acompanhar, eu vou comentando, argumentando de acordo com as dúvidas que foram surgindo. Eu estou olhando aqui a rolagem da página, qualquer comentário que surgir, sendo pertinente, eu posso estar respondendo, ok? Código de Ética do Assistente Social de 1993, título 1, Disposições Gerais. Artigo 1º. Compete ao Conselho Federal de Serviço Social. A linha A. Zelar pela observância dos princípios e diretrizes regionais e a prática exercida pelos profissionais, instituições e organizações da área do serviço social. Então, aqui nas competências, o artigo 1º fala das competências do Conselho Federal de Serviço Social. Então, compete aí o quê? Zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste código, fiscalizando as ações dos conselhos regionais e a prática exercida pelos profissionais, instituições e organizações na área do serviço social. Para deixar bem claro aqui, como falei no outro dia, inclui-se aqui as instituições de ensino superior presenciais e à distância. Então, em conjunto com o MEC, com o Estado, com as políticas de educação, o Conselho Federal de Serviço Social, junto com os CRES, tem a obrigação precípua de fiscalizar as instituições de ensino superior. Ou seja, onde a prática é exercida pelos profissionais do serviço social, onde a prática na área do serviço social é exercida. A profissão do assistente social como professor, pesquisador, onde ela é exercida, cabe ao Conselho Federal de Fiscalização. Então, se tem um professor ministrando aula para futuros profissionais assistentes sociais, futuros formados em serviço social, no bacharelado em serviço social, é a obrigação precípua do CFES fiscalizar junto ao MEC, com o MEC, em parceria com o MEC, essas instituições. Quando eu disse aqui que acreditava e defendia que o MEC fiscalizasse as instituições de ensino à distância, antes de fazer, que o MEC juntamente com o CFES fizesse essa fiscalização, estava me referindo ao Código de Ética que estabelece esse princípio. É claro que é uma questão de interpretação. Ele está dizendo aqui fiscalização, fiscalizando as ações dos conselhos regionais, então até aqui é Conselho Regional. Ele aqui em diante diz assim, e a prática é exercida pelos profissionais. Quem dá aula em matéria de serviço social, está exercendo a prática profissional do serviço social. E diz mais, instituições, inclui-se aí as instituições de ensino superior presenciais e à distância, inclui-se aí os polos e organizações na área do serviço social. Então a fiscalização do Conselho Federal abrange não só as políticas sociais, mas também o ensino que está voltado para a área do serviço social. Então deixando bem claro aqui, para passar para a próxima linha, é sim responsabilidade do CFES e do CRES fiscalizar os polos de educação à distância. Se não está acontecendo na sua região, ligue para o CFES, cobre, peça que ele entre em contato com o CRES, com o acessional da sua região, para fiscalizar o seu polo. Tem uma onda de um tal de serviço social flex acontecendo aí no Brasil e afora, e eu acredito que é uma problemática muito grande. Quem está estudando o flex, precisa tomar cuidado, porque na hora de tirar a carteira profissional pode ter problema. Então procure o seu CRES, procure o seu CFES, para ter certeza que eles estão acompanhando essa modalidade de ensino flex, serviço social flex, para que na hora de tirar a sua carteira profissional, na hora de fazer o seu registro profissional, o CRES e o CFES acabem negando esse direito seu. Então para evitar isso, você tem que se informar antes, depois do leite derramado, como diriam os antigos, depois do leite derramado, como diriam os mais velhos, não adianta chorar. Aí já derramou. Então a linha B, estamos na linha 1, artigo 1º, código de ética, agora a linha B, saindo da linha A, a linha B. Introduzir a alteração neste código, através de uma ampla participação da categoria, num processo desenvolvido em ação conjunta com os conselhos regionais. como Tribunal Superior, em ação conjunta com os conselhos regionais e eu acrescentaria aqui ampla participação da categoria coletiva. Eu tenho pedido aqui na parte de Serviço Social Brasil e tenho pedido porque tenho atendido a um clamor crescente de muitos profissionais que têm cobrado de mim uma argumentação, um diálogo sobre os instrumentos do serviço social dentro da matéria de instrumentalidade. Muitos instrumentos do serviço social ainda estão confusos. Muitos escritores estão misturando muitos instrumentos, como por exemplo, estudo social, relatório social, diário de campo, enfim. Isso é uma definição mais clara. Apesar do CFE já ter uma resolução falando sobre isso, aqui no código de ética a gente vai perceber que não tem isso, nem na lei de regulamentação da profissão. Isso ainda está um pouco confuso. E por estar confuso no código de ética e na lei da regulamentação da profissão, Mioto, Magalhães e vários outros escritores escrevem, cada um emitindo sua forma, seu parecer, sua intenção, sua ideia de uma forma diferenciada, acaba confundindo o aluno e criando uma certa problemática na hora de prestar um concurso público, na hora de defender uma tese sobre um determinado instrumento do serviço social. É importante esclarecer se estudo social é atribuição ou competência do assistente social, porque nem na lei de regulamentação da profissão, nem no código de ética está como sendo atribuição, nem como sendo competência. Na verdade, estudo social nem aparece, nem no código de ética e nem na lei da regulamentação da profissão. Não tem nenhuma vez. Ele aparece nas resoluções do CFE e em outras resoluções aparecem. Aí o CFE explica que o estudo social é o todo e dentro do todo estão as partes menores, que compreendem, que completam o todo que é o estudo social. E essas outras partes são o parecer social, o laudo social e o relatório social, que é a conclusão, que seria a conclusão do estudo social. Mas ainda eu acredito que isso não está muito claro ainda. São de maior clareza. E eu defendo que o estudo social seja inserido dentro das alíneas, dentro da regulamentação, ou é atribuição ou é competência. Precisa ser delimitado. Nas competências tem estudo socioeconômico, que alguns escritores dizem que é a mesma coisa que o estudo social e outros dizem que não é. Eu acredito que não seja. Então, por isso mesmo, é que o estudo social devia estar contido nas atribuições privativas do assistente social, assim como o laudo e o parecer. Continuando, a linha C do artigo 1º, introduzir a alteração, já foi essa, né? Como Tribunal Superior de Ética Profissional, firmar jurisprudência na observância deste código e nos casos omissos. Então, a questão da jurisprudência é aquilo que, por entendimento de uma excepcionalidade, a lei ou a instância superior acaba permitindo que aconteça para suprimir um caso omisso ou uma situação que ainda não foi atendida. É o caso do estudo social, de certa forma um caso omisso, que não aparece ainda no Código de Ética e na lei da regulamentação da profissão. Então, em função disso, o CFED já elaborou algumas resoluções que falam sobre o estudo social e fundamento de maneira mais específica. Eu já publiquei um vídeo aqui explicando a respeito disso. Recomendo que rolem a página com um vídeo bem completo a respeito do estudo social. Parágrafo único do artigo 1º. Compete aos conselhos regionais, nas áreas de suas respectivas jurisdições, zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste código e funcionar como órgão julgador de primeira instância. Aqui, novamente, cobramos a fiscalização dos polos de educação à distância, a fiscalização das instituições de educação à distância e também das IEs presenciais. Continuando, do título número 2, título 2 do Código de Ética do Assistente Social, dos direitos e das responsabilidades gerais do assistente social. Artigo 2º. Constituem direitos do assistente social. Garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas estabelecidas na lei de regulamentação da profissão e dos princípios firmados neste código. Então, quando estivermos na lei de regulamentação da profissão, nós vamos nos ater mais profundamente sobre esse texto. A linha A. Então, a linha B. Livre exercício das atividades inerentes à profissão. Não pode haver impedimento, tem que ter liberdade para trabalhar. A linha C. Participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais e na formulação e implementação de programas sociais. E aqui, eu quero deixar claro que, a nível nacional, a participação tem sido pequena demais. Não tem sido suficiente para impedir que o neoliberalismo, o funcionalismo e a estatização das políticas públicas se tornem um instrumento de escravidão em relação ao profissional de serviço social. Ele se torna mais um fiscal da pobreza, em função do que não tem participado diretamente da formulação daquela política pública. Os quatro ou cinco gatos pingados trabalham para o governo, o ministério do MDS, o ministério esse ou aquele, discutem a política pública e implantam e nós acabamos tendo que aceitar a situação sem poder, muitas vezes, nem questionar. Quando esse questionamento acontece pelo DCEM, no Conselho Municipal de Assistência Social, no Conselho Estadual de Assistência Social, ainda assim acredito que os movimentos sociais em relação às políticas públicas no Brasil ainda é muito deficientes. A linha D, inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação garantindo o sigilo profissional e seu direito que o assistente social tem, constitui direito que o seu local de trabalho seja inviolável, que os seus arquivos sejam invioláveis e que a sua documentação seja inviolável. É um arquivo sigiloso onde guarda informações sobre o seu público-alvo, sobre o seu território de abrangência, a não ser em caso de excepcionalidade, mas isso na forma da lei. A linha D, desagrave o público por ofensa que atinge a sua honra profissional. Muito tem acontecido. O agrave público em função da ação profissional, nós somos profissionais de nível superior, em muitos casos somos funcionários públicos, estamos amplamente coberto pelo Estado, pelas leis e temos o direito ao desagrado. Então estamos descobertos pela lei, enquanto profissionais somos investidos da autoridade do profissional. Como dizem, o assistente social lida com problemas difíceis, com pouca autoridade. Isso tem lá o seu fundo de verdade, mas para quem é competente, teoricamente preparado, de forma técnica operativa, metodológica, político, quem está preparado para enfrentar as demandas do dia a dia, não existe essa questão de autoridade pouca. A autoridade é uma questão de atitude, de comportamento que se constrói no dia a dia. Não é gritaria, não é rompante, não é ameaça, não é intimidação, é respeito profissional, é respeito pela capacidade técnica, é o respeito que se adquire pelo fazer profissional técnico embasado nos princípios fundamentais, no código de ética, em todas as legislações que permeiam o fazer profissional. E a linha F, aprimoramento profissional de forma contínua, colocando-o a serviço dos princípios deste código. Então aprimoramento profissional é necessário, indispensável em todas as instituições. Todo ano você precisa se aprimorar pelo menos uma vez, de forma contínua, além das leituras que você precisa fazer. Professor, tem uma, tem uma oratória super clara, gente, muito obrigado. Marlete, Alcilene, Isabel, boa noite a todos vocês. A linha G, pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse da população. Então o assistente social pode pedir a palavra em qualquer instituição pública, quando se tratar de assuntos do serviço social. Obviamente que em algumas instituições existe um protocolo a se cumprir, ofício e tal, mas ele tem esse direito, esse direito não pode ser negado. Ainda que ele não seja o funcionário daquela instituição, enquanto profissional de nível superior, ele tem esse direito. A linha L, liberdade, a linha, desculpe, a linha H, ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou funções. Infelizmente, tem muito assistente social fazendo limpeza de crais, infelizmente, tem muito assistente social jardineiro e em alguns casos até limpador de banheiro, que não tem respeito pela própria profissão, não respeita a coletividade profissional, acaba se tornando capacho de político e lá ele não faz tudo, é orelha seca, como diz na linguagem popular da construção civil, orelha seca é aquele indivíduo que está na instituição para fazer tudo, é o serviço geral. Ele limpa, ele prega, ele parafusa, ele conserta a cama quebrada, ele lava a roupa, ele lava o chão, lava o banheiro, lava o piso e ainda vai receber quem estiver chegando na porta. Serviço social não é isso, gente. Serviço social é trabalhar com as multifacetadas expressões da questão social, o antagonismo entre o capital e a riqueza produzida acumulada por uma pequena parte da população, enquanto a outra é excluída e vulnerabilizada. Serviço social é ser assistente social não é limpa banheiro, não é capinar quintal, não é dar cesta básica, não é fazer sopão, isso não tem nada a ver com serviço social. É bom que fique bem claro aqui que a ampla autonomia é o exercício da profissão não sendo obrigada a prestar serviços profissionais incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou funções. Nós não somos obrigados. Outro dia eu até discuti a respeito de uma questão de coordenação dinástica. Essa questão de coordenação de instituição pública é uma questão polêmica e isso é uma opinião minha. Acredito que não deveria haver isso. Isso é um cabide político, de controle político que o gestor municipal acaba tendo para poder controlar. Então acaba colocando um analfabeto ou semianalfabeto em uma instituição dessa para controlar quatro ou cinco profissionais de nível superior e esse profissional de nível superior tem que ficar fazendo reunião com esse padrinho apadrinhado político que não tem informação nenhuma, não sabe de nada. Na verdade isso é uma aplicação e existe em todo lugar. Pira e regra o NASF foi criado a partir da equipe de saúde da família não era para ter coordenação. Então tem. E tendo a coordenação, aquele princípio das decisões compartilhadas passa a fazer parte apenas daquele que vem a ser o coordenador. E aí o assistente social é assistente social do NASF e ainda é coordenador do NASF. Então, como se diz, sua alma, sua pau. E vamos para a frente. A linha I do Código de Ética do Assistente Social, título 2, artigo 2º, a linha I. Liberdade na realização de seus estudos e pesquisas, resguardados os direitos de participação de indivíduos ou grupos envolvidos em seus trabalhos. Então, chegou numa realidade, em uma determinada realidade, você tem toda a liberdade para fazer sua pesquisa. Você é um cientista de direito e como cientista basta que você observe as legislações, as regulamentações, as normatizações da ABNT e outras relacionadas às questões de pesquisa científica, metodologia científica, você tem o direito, está coberto pelo Código de Ética para fazer. Você tem a liberdade para realizar seus estudos, desde que você faça com que as pessoas envolvidas participem no seu trabalho ativamente, não sejam meros coadjuvantes. Correndo ainda aqui, nós temos agora, então, o artigo 3º, ainda dentro do título de número 2 do Código de Ética do Assistente Social. Artigo 3º, são deveres do assistente social. Agora vamos falar sobre os deveres do assistente social. A linha A, desempenhar suas atividades profissionais com eficiência e responsabilidade observando a legislação em vigor. Então, de acordo com cada área de atuação, você precisa conhecer a legislação. Você não pode, por exemplo, estar trabalhando com crianças sem conhecer o Código, o Estatuto da Criança do Adolescente. Você não pode estar trabalhando com menores infratores sem conhecer o SINASA. Você não pode estar trabalhando com pessoas com transtorno mental sem conhecer o manual de tratamento a pessoas com política nacional, a pessoas com doença mental e outras legislações e resoluções relacionadas àquela prática profissional. Nós não somos experimentadores, não podemos, nós somos pessoas. Vamos fazer esse experimento com as pessoas. precisamos saber o que estamos fazendo. Então, desempenhar suas atividades é dever, a obrigação do assistente social saber do assunto antes de começar a trabalhar nele. Infelizmente, em muitos casos, a maioria dos assistentes sociais, uma grande maioria, não vou dizer todos, mas uma grande parcela, aprende na experimentação. Porque o estágio é fraco, as matérias de serviço social são fracas, o conhecimento adquirido na faculdade é pequeno, é fraco, seja presencial ou IAD, ele acaba indo para o campo experimentar na prática. Então, recomenda-se que tenha muita leitura, isso é impossível que isso não aconteça, é praticamente impossível. Mas recomenda que se aprofunde muito no campo que você vai atuar, pegue logo o domínio desse campo, para que você não seja um profissional, como diz a linguagem popular, o seu nome é a boca. Conheça o seu campo de atuação, conheça o seu território, conheça o seu público-alvo, conheça as políticas relacionadas à área em que você vai trabalhar. Crie um rascunho e elenque todas elas, e crie um cabetal de palavras-chave e elenque todas as palavras-chave relacionadas às políticas públicas. Reconheça todas elas, estude, rascunhe, escreva sobre os assuntos que estão dentro do campo de estudo do seu trabalho profissional. A linha B, são deveres do assistente social, utilizar seu número de registro no conselho regional, no exercício da profissão, inclusive com carimbo e assinatura. A linha C, abster-se no exercício da profissão de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes. Abster-se no exercício da profissão de quê? De práticas que caracterizem a censura. O que é a censura? É praticamente sinônimo de cerceamento da liberdade. Eu tenho visto muitos projetos sociais no Brasil extremamente censurantes, extremamente cerceadores policiadores da liberdade, extremamente policiador de comportamento. Muitos, e muitos assistentes sociais têm apoiado. Quer ver um? Eu vou citar um aqui como exemplo. Criança não namora. Esse é bem recente. Foi aplaudido em pé pela imensa maioria da população brasileira. Principalmente os tradicionalistas, conservadores, clericalistas e aqueles que têm mais apego com a doutrina confessional dogmática do que com este código de ética profissional, enquanto profissionais. Porque, como pessoa, você pode se apegar à doutrina que você quiser. À ideologia que você quiser. Mas investido da categoria coletiva profissional, a sua Bíblia é o código de ética profissional. O seu Torá, o seu Alcorão, a sua Suta é o código de ética. A sua Bíblia tem que ficar lá na igreja, na sua vida pessoal, na educação dos seus filhos, no seu relacionamento com a sua mulher, com a sua esposa. Esse é um problema celular. E eu respeito muito isso, o poder familiar, o antigo pátrio do poder. Respeito muito isso, defendo muito isso. Mas é lá, na sua igreja. Aqui no serviço social, você está investido do poder, investido da autoridade de assistente social. E aqui, na sua conduta de vida e prática, é o código de ética do assistente social. Ele está acima da sua Bíblia. Que eu vou dar um exemplo. Se o policial for religioso de uma determinada... Seja ela com a religião, não estou nomeando nenhuma religião aqui, até porque eu defendo o direito a ter religião. Defendo muito. Sou o principal defensor. Acho que no Brasil tem que ter religião. Quanto mais religiões tiver, melhor. A gente precisa viver com a diversidade e com respeito. O Estado é laico, tem que aprender a viver com respeito. Mas, se um policial tem uma religião e na religião dele é proibido matar, mas na investidura profissional, em últimas circunstâncias, ele é obrigado a matar, ele mata para defender a si mesmo, para defender uma pessoa, um cidadão, uma pessoa civil, ou para defender o seu companheiro de trabalho. Investido de profissional, investido da autoridade profissional que a ele foi conferida, que foi delegada a ele por outra pessoa, por outra instituição, pelo Estado, pela coletividade profissional da sua área de atuação, pela sociedade como um todo, naquela investidura ele agiu em conjunto profissional. Então, ele não cometeu um pecado, ele não cometeu uma desobediência à sua religião. Ele apenas cumpriu o seu fazer profissional. O mesmo acontece em relação ao serviço social. Aqui, você está revestido da autoridade profissional e aqui, todo o conceito confissional, dogmático, ideológico, de princípios morais e virtudes, tem que ser enquadrado no Código de Ética e submisso ao Código de Ética. Então, essa secretaria aí, confissional, uma secretaria confissional, dentro de um Estado de política pública, criou criança não na hora e dentro do Estado, que eu não vou nomear aqui com uma questão de respeito, que tem o maior número de prostituição infantil do Brasil, tem o maior número de cabaré, de zona de prostituição de menores, cujas BRS estão cheias de jovens se prostituindo, de crianças se prostituindo, cujos muitos políticos já foram presos e denunciados em casos de pedofilia. E aí, agora, eles querem transferir para a criança a responsabilidade pelo erro dos adultos. Mais uma vez, a vítima é o desajustado, precisa ser transformado, curado, modificado, diagnosticado para ser incluído na sociedade perfeita. Então, criança não na hora é o mesmo que dizer, o problema da pedofilia é porque a criança quer namorar. O problema da mulher ser estuprada é porque ela veste o ministério, é da mesma turminha que defende a cultura do estupro, é da mesma turminha que defende o preconceito de gênero, é da mesma gente, é da mesma laiazinha, é da mesma panela, é da mesma balaia. A criança, no momento em que o ovo e o esperno se encontram e acontece aquela explosão extraordinária, aquele milagre da vida e começa a se desenvolver a partir dos hormônios do principal instinto da natureza, que é o instinto da preservação da espécie, o instinto da sexualidade já começa a se desenvolver. Quem estudou um pouquinho assim de Freud e outros estudiosos do desenvolvimento psicogenético da criança, sabe que ela passa pela fase anal, pela fase oral e em todas essas fases, as ações e o seu comportamento de descoberta estão intrinsecamente relacionados ao desenvolvimento sexual. Ou seja, a sexualidade das pessoas se desenvolvem gradativamente durante todas as fases da vida. Hoje nós temos no Brasil e no mundo, três estupros de crianças a cada minuto, enquanto nós estamos falando aqui, a cada minuto, três crianças são violentadas no mundo. E dessas três crianças, uma delas por minuto é violentada dentro de casa, por pai, irmão, sobrinho, tio, mãe, padrasto, madrasto, enfim. Por parentes, vizinhos próximos, isso é estudo, gente, é ciência. Está aí nos estudos, nas teses de mestrado, nas teses de doutorado, apresentado nas conferências de direitos humanos, nas conferências que defendem o direito das crianças, que combate a pedofilia, está apresentado aí. Então me parece que esses defensores do Criança na Mamória, cerceadores da liberdade, preferem que as crianças continuem ingênuas para serem vítimas de os predadores que moram dentro de casa. E a maioria dos conservadores tradicionalistas são os machos da alfa, que impregnam a cabeça das mulheres de que a coisa tem que ser assim. A criança tem que se manter ingênua o máximo de tempo perfeito. E eu digo, quanto mais ingênua for a criança, mais vítima desses aliciadores, desses predadores sexuais ela será. Então o cerceamento da liberdade não pode existir dentro do serviço social. O cerceamento da liberdade pode ser denunciada aos órgãos competentes, ou seja, ao CRES e ao CFES, não ocorresse a cassação do registro profissional, do exercício profissional. Deixo aqui minha palavra em relação a esse ponto, que eu achei considerável, necessário, me estender um pouco sobre isso. Poderia falar muito mais a respeito disso. Então, são deveres do assistente social ainda, letra D, participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no atendimento à defesa de seus interesses e necessidades. Então, calamidades públicas, tipo terremotos, enchentes, deslizamentos de morro e tal. Eu deixo aqui também a minha crítica que a maioria dos programas de atendimento a pessoas que passam por situações de calamidade pública não passa por distribuição de cesta básica. É difícil você ficar sabendo que num determinado local houve deslizamento de terra e a política pública deu casa para as pessoas que ficaram sem casa. Raramente isso acontece. Então parece que os assistentes sociais que estão envolvidos nesse movimento ou são incompetentes, ineficientes, ou se curvam diante a pressão do Estado, que acaba colocando as pessoas na formação de mais uma nova favela em algum canto da cidade, para novamente ser vítima de outra enchente, de outro deslizamento de terra. Então, é obrigação do assistente social participar dos programas de socorro à população em situação de calamidade, mas não só para distribuir cesta básica, para fazer arrecadação de cobertor. Isso é assistencialismo, às vezes necessário, em função da emergencialidade e da excepcionalidade da situação, mas não pode ficar só nisso. Você observou com os olhos a realidade que apresenta uma demanda, um projeto social sério, apoiado pela sociedade civil, pelas instituições, pelo poder público e pelas equipes multiprofissionais que têm que ser criadas para atender aquela necessidade e intervir de maneira permanente, séria, eficiente e competente. Vamos parar de ilustrar a realidade com pano e jogar panos quentes em cima e esquecer. Ah, o povo da favela tal que desmoronou, deixou de ser favela do Morro Cego, agora é favela do Galo Cego, da Baixada Cega, a favela só mudou de lugar. A favela que desmoronou, daqui um dia vai sofrer enchente e nada muda. Então, quando ele intervém diretamente com o seu instrumental, na realidade ele pode transformar, mas é uma luta de resistência, não é um estalar de dedo que vai acontecer, é um trabalho constante, permanente, mas ele tem que acontecer. Se cada um, se todas as redes sociais ficarem transferindo a responsabilidade para A, B, C, D, nunca vai acontecer a transformação necessária que as demandas sociais exigem e pedem. Então, trabalhar na defesa dos interesses e necessidades daqueles que foram vítimas das calamidades. O cara tinha um barraco lá no Morro, aí a chuva desmoronou. Tinha uma casinha de palafira, de papelão, a chuva, deu um deslizamento e agora nem aquilo ele tem mais. De repente, ele trabalhou 20 anos aí, sendo explorado pelo capital, comprando saquinho de cimento, galinhota, carrinho de areia, para construir a sua casinha e aí agora veio sem saneamento básico, sem a cobertura do município, do Estado, aí agora vem a chuva e carrega a única coisa que ele tinha. O que é que você espera que vai acontecer com ele? O Estado não vai atender ele, vai ser jogado em outro campo para começar tudo de novo e há uma grande possibilidade de ele ir para o mundo da criminalidade, há uma grande possibilidade de, dentro do grito da sua expressão social, da sua condição social, ele se envolver com o submundo do crime para poder recuperar o que perdeu. Então, a política pública tem que atender isso. A solução das desigualdades sociais no Brasil é isso, o atendimento do micro para o macro. É um trabalho a longo prazo. voltando para o código de ética do assistente social, artigo 4º. É vedado ao assistente social. Agora, é aquilo que é proibido ao assistente social. Eles não utilizaram o termo vedado, mas vedado é signo de proibido. Então, dentro da construção teórica, eles usam mais o termo vedado, resolutividade. Que palavra bonita, né? Palavra linda. Eles querem policiar o comportamento dos trans, querem policiar o comportamento dos trans, querem policiar o comportamento de quem se orienta homossexual e etc. Querem policiar o comportamento das pessoas de outra religião, querem policiar os comportamentos dos sem religião, querem policiar o comportamento daqueles que têm religião, porque é um direito ter religião, e eu defendo isso, falo sempre aqui. Eu defendo o que é correto, o que é certo, o que está na Constituição. Isso precisa ser defendido. Então, observe que é vedado, é proibido a transgressão que contém aqui no Código de Ética. A linha B. Praticar e ser conivente com condutas antiéticas, crimes ou contravenções penais na prestação de serviços profissionais com base nos princípios deste Código, mesmo que estes sejam praticados por outros profissionais. Vou fazer uma crítica aqui bem salgada, que eu tenho visto acontecer muito no Brasil. Fica um fundo de assistência social, lá nas instituições de assistência social, quase todo ano fica um pedacinho lá. Quando alguém procura um recurso, não tem. Mas quando chega no final do ano, aí tem um fundinho para ser dividido com os profissionais envolvidos. Já havia acontecido muito isso. Gente, isso é antiético, antiprofissional, precisa ser denunciado, porque assim como a gente luta tanto pelo combate à corrupção dos políticos, nós também temos que trabalhar e lutar no combate à corrupção dos assistentes sociais no meio social, na coletividade profissional. Esse fundo, ele não está lá por acaso. Ele está lá porque ele veio encaminhado diretamente para uma política pública, para uma ação pública. Criar um jeito de dividir esse fundo. Sempre sobra. Então fica aqui a minha crítica e a minha já, de certo modo, denúncia. Artigo 4º, a linha C. Acatar determinação institucional que vira os princípios e diretrizes desse código. Letra D. Compactuar com o exercício ilegal da profissão, inclusive nos casos de estagiários, as que exerçam atribuições específicas em substituição aos profissionais. A linha E. Permitir ou exercer a supervisão de alunos de serviço social em instituições públicas ou privadas que não tenham em seu quadro assistente social que realize acompanhamento direto ao aluno, à estagiária. Quem mais é prejudicado nessa questão aqui são os alunos de serviço social. Porque quando você acaba prestando um estágio para uma pessoa que não é assistente social, ele não vai poder assinar para você com o número de crédito. Quando chegar na hora de você tirar a sua carteira profissional, não vai acontecer. Você não vai se registrar profissionalmente. Então, é verdade. Permitir. Se tem assistente social na cidade, ele sabe que isso está acontecendo e ele não denuncia, ele é conivente. Se tem EAD na sua cidade, polo de educação à distância, e você, assistente social, que está aí na cidade, não trabalha junto ao CRES, enquanto político. Porque o que é o CRES? O que é o CFES? É o conjunto da coletividade profissional. Cada assistente social é um representante direto do CRES. Cada assistente social é um representante direto do CFES. Então, se tem uma EAD na sua cidade, uma unidade de instituição presencial ou à distância na sua cidade, e você, enquanto assistente social, não participa da fiscalização dessa instituição, você é conivente com qualquer erro que aconteça lá. Se existem empresas ou instituições ou ONGs na sua cidade oferecendo estágio para alunos do serviço social, uma atribuição que é do assistente social, e você está lá nesse município e não faz nada para denunciar isso, para mudar essa situação, você participe. Você é conivente disso. Então, quando diz aqui, é vedado ao assistente social permitir, olha só, ou exercer a supervisão. Quando você não denuncia, você está permitindo. Se na sua cidade a EAD vai mal, é porque você está permitindo. Se na sua cidade a supervisão de estágio vai mal ou está acontecendo por outro profissional de uma outra área, é porque você está permitindo. E o código de serviço social em instituições públicas ou privadas que não tem em seu quadro assistente social que realize o acompanhamento direto ao aluno ou estagiário. Não permita. Você, assistente social, critica tantos alunos de EAD, discrimina os alunos de EAD, mas você não fiscaliza a instituição, você não fiscaliza os campos de estágio, você permite que os estagiários acabem estagiando em qualquer buraco, sem vento. Então, está aqui explicado o código de ética, a linha E do artigo 4. A linha F do artigo 4, assumir responsabilidade por atividade para as quais não esteja capacitado pessoal e tecnicamente. A esse é mais difícil de ser cumprido. O indivíduo terminou de se formar, não tem conhecimento nenhum sobre gerontologia, mas o padrinho diz assim, meu padrinhado, eu tenho uma vaga para você trabalhar com o idoso, você vai atender na área de gerontologia. E rapidinho ele já é mestre em gerontologia e já está revestido de doutor da autoridade gerontóloga. E agora eu vou trabalhar na instituição de gerontologia. E lá vai. A necessidade é que entorta a boca ao uso do cachimbo. A necessidade faz o santo. Só sabe o aperto o sapato que é o calça. Ainda que você tenha que fazer isso de forma emergencial, a minha recomendação é que você, o mais rápido possível, faça a sua, uma especialização, estude, baixe o máximo de material para você, passe noites, madrugadas estudando, porque você é um profissional de nível superior, de repente pode baixar a sindicância lá, você pode ter um problema a nível do Ministério Público, violar um direito, negar um direito, ter uma ação técnica que comprometa o seu fazer profissional e até perder a vaga de emprego, quem sabe até ser processado juridicamente. É importante entender o que está se fazendo. Trabalhamos com gente, trabalhamos com a vida das pessoas. É um trabalho que não faz de conta. É um trabalho que exige conhecimento, que exige domínio da prática. Letra G, artigo 4º, são deveres, ou, desculpe, é vedado ao assistente social, a linha G, substituir profissional que tenha sido exonerado por defender os princípios da ética profissional enquanto perdurar o motivo da exoneração, demissão ou transferência. Isso tem relação com a defesa da coletividade profissional, mas hoje não está assim. O que ele está acontecendo hoje? Farinha pouca, meu pirão primeiro. A prefeitura lança um edital, 700 reais, 800 reais, 500 reais no salário, 40 horas semanais, desrespeitando a lei da carga horária, 40 horas por semana, 500 reais por mês. E aí chove de assistente social para fazer o concurso. A prefeitura fica rica com as entradas do concurso, porque não existe um edital e coletividade. Ou seja, não está se pensando no respeito pela coletividade profissional. E a Letra G está falando respeito à coletividade profissional, apoio à coletividade profissional. Você não vai prejudicar o seu colega de profissão para que ele não te prejudique. Você não vai aceitar um emprego explorado, precarizado, para que o trabalho profissional não venha se precarizando. Era importante, se possível fora, que uma prefeitura como essa, que lança uma vergonha de salário aí de mil reais, 900 reais, 700 reais, não tivesse um candidato de serviço social para disputar a vaga. Eu garanto que a coisa mudava. Mas eu tenho certeza que lá vai ter 200, 300 disputando aquela micharia de 700 reais por mês para trabalhar 40 horas. Está cheio lá, está na fila lá. Aí ficam brigando na internet, nos posts, no Facebook, no WhatsApp. Por que a categoria profissional não tem piso salarial? Por que o serviço social é tão desvalorizado? É tão desvalorizado porque tem muita gente que aceita ser capaz do Estado, que se submete a circunstâncias aviltantes, que não tem problema nenhum de se submeter a salários aviltantes, humilhantes, a ficar recebendo ordem de gestor municipal por micharia, por ninharia, assumindo altas responsabilidades. Então, o apoio profissional veda que você possa substituir um profissional que tenha entrado em litígio com a instituição por questão de ética profissional. Ele estando com a razão em litígio com gestor municipal, em litígio com quem quer que seja. Foi exonorado do carro, o carro tem que ficar vago até que a situação seja resolvida. E se acontecer isso com você? Você foi exonorado por questão de defesa ética da sua profissão e alguém assumindo o seu lugar? Denuncie para o CEFES, denuncie para o CRES, que o CEFES e o CRES vão trabalhar nesse sentido. Está no código, é lei. Letra H. Está vedado a assistente social, de acordo com o artigo 4º, pleitear para si ou para outro emprego, cargo ou função que estejam sendo exercidos por colega. Vou tapar esse olho e vou olhar só com esse olho. Será que está acontecendo isso? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Letra I. Está vedado aos assistentes sociais adulterar resultados e fazer declarações falaciosas sobre situações ou estudos de que tome conhecimento. Muito cuidado na hora de elaborar projetos sociais, para não incluir nesses projetos indicadores sociais mentirosos, inventados, fraudulentos ou questões do tipo, declarações inverídicas. É bom tomar muito cuidado, porque isso dá motivo para cassação do registro profissional ou multa ou advertência verbal. Enfim, nós vamos ver isso mais para frente, como funciona essa parte da regulamentação. Código de ética, artigo 4, está vedado ao assistente social, a linha J. Assinar ou publicar em seu nome ou de outro em trabalho de terceiro, mesmo que executado sob sua orientação. Aqui sobre projeto social, sobre inclusive a relação ao projeto social, tem muita gente utilizando o projeto social de terceiros e assinando no lugar do terceiro lado. Também é um problema muito sério. Então, partindo para o título terceiro, das relações profissionais e das relações com usuários, que são os deveres do assistente social nas suas relações com usuário. Eu vou deixar essa parte para um outro vídeo, para não ficar muito longo. Então, nós voltamos depois com o título terceiro, das relações profissionais, o capítulo 1, das relações com usuários. Agradeço muito você que me assistiu até aqui. Voltamos em seguida com das relações profissionais, capítulo 1 e das relações com os usuários, artigo 5º. Muito obrigado. Até mais.